E todos nós sabemos que trocar a nossa escova de dente é uma parte fundamental para mantermos a nossa saúde bucal em dia, já que vírus e bactérias ficam acumulados na escova com o passar do tempo. Mas o que poucas pessoas sabem é a importância de mantermos esse hábito, principalmente nessa época do ano em que o clima está mais friozinho. Isso porque a gente acaba ficando gripado com mais facilidade e manter a mesma escova após uma gripe ou resfriado pode aumentar as chances da gente se contaminar. O que não vale a pena, né? E vamos combinar. Vocês já viram as linhas de escovas de dente da Colgate? Gente, são escovas para todas as idades, gostos e as mais variadas necessidades. Então não tem desculpa. É só dar uma olhadinha no site da Colgate, colgate.com.br, que eu tenho certeza que tem uma desenvolvida especialmente para você. Nesse inverno, previna-se de gripes e resfriados. Troque a sua escova. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Colgate, alumnado. ro